E agora, a música do dia. Apresentação, Luiz Cláudio Canuto. Você sabe qual é a origem dos vampiros? Quando eu falo vampiros, eu não me refiro àqueles animais, né? Que vampiro? É um animal? A gente pensa que vampiro está nos filmes, na lenda. Não, vampiro é um animal, ataca boi, cavalo nas fazendas, né? É aquele morcego um pouco mais feio, um pouco mais gordinho, que se alimenta de sangue. Mas, quando eu pergunto vampiro, eu estou falando de outro vampiro, da lenda dos vampiros, né? Em 1721, na Hungria, houve uma epidemia de raiva. E teria sido nessa ocasião que nasceu a lenda dos vampiros. Quando a pessoa está com essa doença, né? Quando o animal está com essa doença, ela fica muito agressiva e é comum atacar outros animais. Então, daí, nessa época, teria surgido a lenda dos vampiros. Quem consagrou a lenda mesmo foi o escritor Bram Stoker. No dia 26 de maio de 1897, ele publicou o romance Drácula, um livro que fala sobre Jonathan Harker, um homem que vai a um castelo na Transilvânia e conhece o excêntrico Conde Drácula. A partir daí, ele começa a perceber um comportamento muito estranho no Conde, né? E, bom, a história avança, né? Drácula viaja à Inglaterra, o resto da história, evidentemente, não dá pra contar, né? Essa história de Bram Stoker poderia ter lembrado aquela lenda antiga do vampiro e poderia ter morrido aí. Mas, em 1922, um cineasta chamado Murnot tentou comprar os direitos autorais da família Stoker para realizar o filme Drácula. A família de Bram Stoker não aceitou. Então, esse cineasta criou um outro personagem chamado Nosferatu. Bom, Murnot relembrou a lenda e a lenda poderia ser novamente esquecida, mas Werner Herzog fez um filme chamado Nosferatu, o Vampiro da Noite, com a clássica interpretação de Klaus Kinski. A obra de Bram Stoker, que relembrou a lenda do vampiro, né? Acabou sendo novamente relembrada e aí essa imagem que a gente tem do vampiro, dessa figura meio grotesca que ataca as pessoas, mordendo os pescoços, ficou eternizada. Pois é, no dia 26 de maio de 1897, Bram Stoker publicou Drácula, o maior clássico sobre vampiros da história. Muitos livros e muitos filmes foram feitos depois desse livro, baseados nesse livro e contando outras histórias, né? Anne Rice é uma escritora que fez vários livros sobre esse tema, geraram filmes também e outros filmes surgiram. Agora, a série Crepúsculo, da Stephanie Meyer também, fala de vampiros, ou seja, tá na moda, né? A música de hoje, no aniversário do lançamento do livro Drácula, é da Rita Lee. A música de hoje, no aniversário do livro Drácula, é da Rita Lee. A música de hoje, no aniversário do livro Drácula, é da Rita Lee. A música de hoje, no aniversário do livro Drácula, é da Rita Lee. A música de hoje, no aniversário do livro Drácula, é da Rita Lee. Oh, 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 chararara Oh, 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 me acostumei com você Sempre reclamando da vida Me ferindo, me curando A ferida, mas nada disso importa Vou abrir a porta pra você entrar Beijar minha boca até me matar de amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Você ouviu Doce Vampiro com Rita Lee. No dia 26 de maio de 1897, o escritor Bram Stoker publicou o livro Drácula, o maior clássico do gênero e o livro que eternizou uma lenda do passado, bem do passado, sobre os vampiros. Drácula que é um personagem baseado em um conde, em um príncipe, melhor dizendo, que morava na Romênia e que teria, diz a lenda também, o hábito de se alimentar de sangue. A música do dia volta amanhã, dia 27 de maio. Não perca.